Seja bem-vindo a este canal. Se você ainda não é inscrito, por favor, considere a opção de se inscrever. Estou fazendo um trabalho aqui e creio que muitos de vocês vão ficar interessados de como eu faço esse processo. E eu lembro também que não há muito tempo atrás, lá em 2014, 2013, eu não sabia como fazer esse processo de forma mais rápida. Agora você vai vir para dentro da tela do meu computador, estou gravando a tela, e aqui você vai observar que eu estou produzindo, editando, um DVD. E esses DVDs pocket agora, que tem sido muito feito, principalmente pós-pandemia, com estrutura muito menor das estruturas de DVDs que a gente costumava fazer antes da pandemia. Isso facilitou a vida dos artistas de certo modo, né, porque conseguem hoje, os grandes começaram a fazer esse esporte com mais enxutos, e acaba que todo mundo consegue produzir material para as redes sociais de forma mais barata, digamos assim. Vou colocar, rodar aqui um pedacinho para você entender o que está acontecendo. Não vou deixar rodar o áudio, claro, porque senão o direito autoral vai pegar, né. Aqui você pode observar que eu já comecei a fazer edição, eu já comecei a cortar os takes da maneira que eu quero. Mas eu vou explicar como é que eu faço para chegar nessa timeline aqui, toda cortada, e quais são as opções que nós temos para fazer isso. Lembrando que não é apenas essa, não é apenas essa opção aqui que eu tenho para executar isso aqui. Aqui na lateral você vai observar que eu tenho todas as faixas, né, que foram gravadas. Na verdade são blocos. Para que você entenda como esse processo funciona, o artista ele escolhe lá gravar de take em take ou de bloco em bloco. Bloco aqui, aqui nesse caso, são três músicas por bloco. A maioria dessas músicas aqui são covers, né, que ele está gravando cover. O nome do projeto é, acho que é resenha, não, não é resenha, é rolezinho dos guri, rolezinho dos guri. Então, é como se fosse um churrasco lá com os amigos, esse é o projeto. E aqui ele canta vários sucessos consagrados e ele faz a versão dele, né. No caso aqui, um sertanejo mais estilo sul do Brasil, assim, mais vaneira, que nem se fala aqui. Então, essa é a ideia do projeto. Tem algumas músicas que ele fez também autorais, mas aqui a grande maioria delas são sucessos clássicos, na maioria das vezes de músicas aqui do sul e também... Ah, tem até reggae, na verdade tem uma infinidade de sons aqui. Aqui você está vendo a imagem, como ela foi capturada. O dia não estava bom, estava nublado, totalmente nublado. Deixa eu achar uma cena aqui para você ver o fim lá da história. Era para ser um pôr do sol maravilhoso, mas acabou que não rolou. Opa, para cá não vou achar, porque aqui não editei ainda. Aqui... Ó, olha só como está ruim para caramba lá. Bom, explicada essa primeira parte aqui, até vou mostrar para você outro cenário aqui, só para você entender que teve outra iluminação também, né? Teve outro momento nessa gravação. Ó, aqui você já pode ver que é noite e aqui eu já finalizei, inclusive com coro. Vou baixar a música aqui, porque senão o direito autoral vai me pegar, tá? Deixa eu abrir essa tela aqui, que aí você consegue ver, ó. Então aqui já está o meu material praticamente pronto. O que falta aqui? Falta vir o áudio do estúdio. Como assim o áudio do estúdio? Ele não cantou ao vivo? Sim, ele cantou ao vivo, só que eu não sei se você sabe, mas tem algumas coisas, alguns macetes que são usados em todos os DVDs. Ah, um detalhe aqui, ó. A qualidade que você está vendo dessas imagens aqui está um pouco ruim, porque está em proxy, tá? Como são projetos grandes, eu acabo vindo aqui no meu Final Cut colocando em proxy. Então, ó, está vendo que tem renderizou aqui? Então quando eu finalizo esse produto, ele acaba ganhando mais qualidade. Bom, então aqui eu te mostrei como é que fica o produto pronto, depois de editado, né? Se eu clicar aqui, ó, se eu der dois cliques na minha tela, depois eu vou explicar como é que chega na espada. Aqui você vai ver a quantidade de câmeras que tinha nesse momento aqui. Aqui, eu vou dizer para você que tem 14, não, tem 10 câmeras, certo? Por que 10 câmeras? Porque essa música aqui é uma música autoral dele, e nessa autoral eu acabei repetindo duas vezes para mim ter 10 ângulos diferentes. Então essa aqui foi uma versão que foi feita mais vezes, beleza? Eu vou explicar como é que eu chego nesse ponto aqui, como é que eu faço isso aqui para ser rápido, tá? Então eu vou simular tudo do começo ao fim. Agora eu vou trocar de tela aqui para mostrar para vocês como que eu começo esse processo do zero. Eu vou mostrar para vocês o processo do começo ao fim. Lembrando que existem dois processos para isso acontecer, tá? E isso, um desses processos, se você ouviu uns barulhos estranhos, é a minha cachorra que está aqui reclamando da vida aqui, suspirando. Existem dois processos, perfeito? Um desses processos chama-se multicâmera, editar em multicâmera. Ou seja, você consegue visualizar todos os ângulos das suas câmeras numa lateral, e consegue visualizar o que está indo para o ar na outra. Eu vou criar aqui esses dois processos para mostrar para vocês, já estou novamente aqui no Final Cut. Vou criar uma library do zero aqui, vou colocar aqui, só para você saber quais câmeras foram usadas. Foram usados cinco Blackmagics, entre 6K e 4K, e na bateria foi usada uma Micro, uma Blackmagic, também micro cinema. Bom, vamos lá então, vou mostrar para vocês as duas opções que nós temos. Então eu selecionei todos os arquivos, inclusive a música, beleza? Agora vocês estão na tela comigo. E eu vou clicar com o meu botão direito, e vou colocar aqui, New, Multicam Clip. Ou seja, eu vou sincronizar esse processo, vai ser demorado de acordo com o seu equipamento. Aqui você vai observar que eu só tenho apenas uma take, a que está sobre, né? Esse processo, ele vai depender muito de cada equipamento, né? Pode demorar mais ou menos. Se você não estiver numa máquina tão boa assim, você vem aqui, né? E coloca em proxy. Cada programa, independente do programa, ele vai ter esse proxy. Aqui o original, aqui o proxy. Esses DVDs eu costumo sempre editar no proxy, tá? O que eu vou fazer aqui agora então? Eu coloquei aqui, ó, o meu Multicam, né? Que são minhas câmeras. E eu vou vir aqui e vou colocar ângulos. Você viu aqui, ó? Enviem ângulos. Aqui, galera, eu vou ter as câmeras. Aqui apareceu três só, não se encotudo, tá? Quatro câmeras. Eu posso colocar aqui nove câmeras, dezesseis câmeras. Mas é só para mostrar para vocês. Então, para que vocês entendam, ó, eu vou escolher o meu áudio. Eu cliquei ali, ó, e eu vou escolher o meu áudio, que é esse aqui. Então, o meu áudio do começo ao fim vai ser esse aqui. Agora, eu vou escolher somente o vídeo. Então, vamos dar um exemplo aqui como funciona isso aqui na prática. Começou a rodar, eu quero passar para essa aqui. Então, ele vai cortando e vai jogando para esta... Ele vai cortando e jogando para este player aqui, só o que vai para o ar, ó. Então, eu quero cortar aqui para esta câmera. Vai para o ar. Logo ali na frente, eu quero cortar para essa aqui de volta. E assim, eu vou... Deixo rodar aqui a música, né? E vou dando meus cortes. Isso aqui, se tu tiver uma mesa, uma tela grande para te conseguir visualizar isso aqui, separado disso aqui, eu acho que ele é mais rápido e mais prático. Eu já editei muito DVD desta maneira. Hoje em dia, eu já não edito mais desta forma. Eu acho que esta forma, ela acaba sendo mais demorada para mim. Então, para que você entenda, ó, tudo que eu clicar no momento, ele vem para cá. E é o que fica no final, perfeito? Entendido? Tudo que eu clicar aqui... Aqui eu só estou com 4, porque está na opção aqui, só 4. Se eu colocar mais, eu posso colocar 9 câmeras. 9, 16, enfim. O multicâmera pode ser um multicâmera de 16 câmeras. Então, tudo que eu cliquei aqui, vai para o final. Entendido? Vamos para o nosso próximo recurso automático do Final Cut. E é o que eu mais utilizo. Que é a mesma coisa, selecionei todos os arquivos e clico em Sincronize Clips. Eu utilizo muito mais este aqui, tá? Este aqui é o que eu utilizo com muito mais frequência. Talvez não seja a maneira mais prática, mas é a maneira que eu faço mais rápido. O processo aqui de quanto tempo vai levar para sincronizar vai depender de dois fatores. Primeiro, o processamento do seu equipamento, da sua máquina, o tamanho dos arquivos e, é claro, se esse áudio foi bem captado pelas câmeras. Então, é bom sempre a gente faça a captação em volume máximo lá nas câmeras, para que ele pegue as frequências mais altas, para que ele consiga achar com mais facilidade na hora do sincronismo. Então, todo o sincronismo aqui e o tempo que esse sincronismo vai levar vai depender se a máquina é rápida e, principalmente, se os arquivos estão com áudio bem legível. Às vezes, acontece o seguinte, a gente está gravando, por exemplo, quatro, cinco câmeras e uma câmera está muito distante. E essa câmera acaba não pegando esse áudio com qualidade. O que eu costumo fazer quando eu estou dirigindo esse spot ou até mesmo esses DVDs? Normalmente, eu tenho um microfone junto comigo e esse som sai nas caixas de som, no PA que vem para frente. E eu acabo falando o nome do take ou do bloco. Vamos lá, todo mundo gravando? Bloco 5. Eu não falo isso com a comunicação com os meus operadores. Eu falo isso no PA, para que esse som, né? Eu falo, vamos lá, segunda passagem do take 5, do bloco 5. Isso facilita porque não tem zoeira ainda da galera, não tem barulho do PA. Então, quando eu falo, só tem minha voz limpa falando e aí todas as câmeras acabam captando. E isso facilita o processo na hora de sincronismo aqui, de achar os arquivos. E tem algumas vezes, sim, que não dá certo. Acaba não sincronizando algum arquivo. O que eu faço? Tenho que sincronizar manualmente. E aí demora pra caramba. Se eu tiver que sincronizar 10, 12 faixas, demora um tempão para te conseguir fazer esse sincronismo. E lembrando que eu estou mostrando isso aqui para vocês, que parece ser algo tão simples, tão ingênuo. Mas eu, até 2014, eu não sabia disso aqui. Eu aprendi depois. E quando eu aprendi isso aqui, a minha vida mudou drasticamente e a minha produção mudou drasticamente. Ó, então ele criou esse arquivo aqui, certo? Criou esse arquivo, que é o sincronismo dos clipes. Eu trouxe ele... Eu vou tirar aqui e vou trazer de volta. Trouxe ele para a minha timeline. Eu dou dois cliques nele e ele mostra todos os meus arquivos sincados. Perfeito? O que eu vou fazer aqui, ó? Processo meu, tá? Eu venho aqui e baixo todos os áudios das câmeras. Vou deixar somente o áudio da guia. Como que eu tenho esse áudio da guia, Márcio? Esse áudio da guia é gravado lá pela mesa de som, pelo profissional produtor de áudio que vai estar gravando este DVD, tá? Esse processo ele não é feito por mim, ele é feito por uma terceira pessoa. Às vezes é um parceiro conhecido, né? Mas não é meu o processo, é um produtor musical que faz isso. Eu vou diminuir essa minha timeline aqui dos arquivos. Eu costumo fazer sempre esse mesmo processo, abrir aqui. Vou achar o início da música. Ó, isso aqui é o metrônomo, que eu acho que eu falei antes, ó. Então, todos os músicos, eles estão ouvindo isso no ponto deles aqui, perfeito? O que eu vou fazer aqui, galera? Eu acho até que eu vou... Enquanto eu estou filmando a tela do computador, eu vou filmar a minha mão. Eu vou filmar a minha mão de como eu faço esse processo. Eu aperto a letra B, tá? E apertando a letra B, você está vendo agora no Final Cut que ele abre essa opção tesoura, perfeito? Eu vou cortando essa música até o fim, na teoria, no ritmo da música, né? E pra mim cortar todos os arquivos, eu aperto o Shift e corto, perfeito? Então, eu já estou tão habituado a isso que eu fico com um dedo no meu espaço e o outro no Shift. Olha aí. Então, é isso que eu faço, galera. É desta maneira, é dessa forma que eu faço esse corte aqui. E depois a gente, então, fiz em todo o arquivo isso, né? Claro que aqui não, mas eu vou fazer em todo o arquivo e depois eu vou pra uma outra. Então, eu fiz todo aquele corte do começo ao fim do bloco. Escolhi sempre a batida do bumbo, né? Que é de quatro em quatro. Isso aí é um processo que quem é músico vai entender fácil e quem não é, é só dar uma observada que sempre tem quatro tempos, beleza? Uma conferência desse meu primeiro corte. Então, muito ajuste eu faço nessa parte aqui, beleza? E aqui eu escolho sempre o melhor ângulo. Como é que eu escolho? Ou deletando o arquivo que é totalmente inutilizável, dessa minha lista aqui, né? Eu vou clicar aqui porque aí ele marca pra você observar na tela. Ou eu simplesmente aperto o V pra ele negativar porque esse take ele pode ser usado. Então, é assim que funciona. Deixa eu colocar mais pra frente aqui. Então, eu escolho os takes que vão pro ar manualmente. Lembrando que eu sou mais rápido desta maneira aqui do que daquela outra que eu mostrei antes, tá? Quando eu dou por OK essa parte, eu venho aqui, adiciono uma camada de ajuste e normalmente eu já criei um loot específico deste dia. Que aqui é o que que eu fiz? Eu reforcei as cores, contraste, mexi no balanço de branco e eu salvo este preset e coloco como o nome do projeto pra mim colocar em todos os arquivos exatamente o mesmo. Tá, mas aí, também tem um detalhe que eu tenho que observar. Esta câmera aqui, por exemplo, ela tá diferente das outras câmeras. Eu tenho que fazer uma correção em todas, todos os arquivos que ficou no ar desta câmera eu faço uma correção. Então, isso é individualmente. É desta maneira que funciona. Então, esse aqui é o processo final. Seria o final do DuPock, do DVD. Deixa eu abrir essa tela pra vocês dar uma olhada. Acho que é mais fácil, em vez de abrir aqui, eu abri o arquivo já salvo, porque aí ele vai rodar liso. Porque ali não tá... Como eu tô editando o meu Mac Mini, ele tá em proxy, tá? Vamos colocar aqui essa última ali, que foi o reggae. Aqui ele vai rodar... Então, esse aqui é o arquivo final, tá? Já com a nitidez que eu escolhi, já com o balanço de branco que eu escolhi, já com a tonalidade que eu escolhi. Como é que eu fiz esse tratamento? Usando os mesmos recursos que eu mostrei no vídeo anterior, com o meu Color Finale. E aí a criatividade vai de cada caso. Esses Pockets, eles têm por natureza o quanto mais... O quanto mais natural, mais ele conecta com as pessoas. Então, não tem como fazer edições com transições e muita coisa, porque tem que ser o mais natural possível. Inclusive, mostrando bastidores. E isso é o que tá conectando com as pessoas agora, nesse momento, tá? Então, a gente tem que tá sempre lendo o momento das coisas, pra entender o que a galera tá curtindo e o que eles vão pedir. Acho que eu expliquei todo o processo. Ah, aí eu salvo isso aqui, né? Lembrando que aqui não veio o áudio do estúdio ainda. Veio só a guia. O que vai acontecer agora? Aqui eu fiz com a guia. Eu vou fechar esse projeto. Vou postar ele e vou mandar pro meu cliente ver o primeiro corte. E aí ele vai fazer algumas observações. Ah, no minuto, no tempo, 1, não sei o quê. Eu não gostei dessa cena. Eu não fiquei bem nessa cena. Vai lá e substitui. Ou a virada de bateria não tá perfeita. Tem disso, tá? E aí tu faz ali duas, três modificações até chegar no final. E depois o áudio vem do estúdio, mixado, masterizado, afinado, com os instrumentos tudo em alta, tudo certinho e... Pum! Coloca o áudio e aí o produto vai pro ar. Espero ter ajudado você. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. E se você gostou, comenta aí. Espero que você tenha aprendido também. Assim como eu aprendi com alguém lá em 2014, tudo aquilo que a gente aprende com alguém, a gente tem que repassar à frente pra que esse fluxo de conhecimento, né, transborde sempre na vida de alguém. Muito obrigado por assistir até aqui. Não esquece do comentário, de te inscrever e da curtida. Até o nosso próximo vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.